Música Eu vou contar uma coisa pra vocês que agora eu posso falar Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos 3 anos Que quando cruzam as fronteiras sequestradas Os seus dentinhos são arrancados Pra elas não morderem na hora do sexo oral Essa nação que a gente ainda tem, irmãos Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa Pro intestino ficar livre Para a hora do sexo anal Bolsonaro disse, nós vamos atrás de todas elas E o inferno se levantou contra esse homem Mano, só vou falar uma coisa pra vocês Acabei de cruzar a fronteira até aqui Da Ucrânia com a Eslováquia Maluco, eu juro pro Deus Eu nunca na minha vida Olha, eu tenho 35 anos, cara Eu nunca na minha vida, nunca Nunca vi nada parecido assim Em termos de mina bonita Assim, a fila das refugiadas, irmão Assim, imagina uma fila, sei lá De, sei lá Nem sei, tô sem palavras, cara Tipo, uma fila, sei lá De 200 metros mais Só, assim, só deusa Maluco, assim, eu tô mal Eu tô triste, assim, porque é inacreditável Ai, detalhe, hein, mano Detalhe, hein, detalhe, hein Elas olham, cara Elas olham e eu vou te dizer São fáceis, porque elas são pobres Bom dia, senhoras e senhores Hoje é 12 de março de 2024 São 9 horas e 30 minutos Damaris Alves e Mamãe Falei Investem cada vez mais Nas mentiras asquerosas sobre Marajó Mas agora A lei começa a se levantar contra eles Antes de começar o vídeo Eu quero pedir a você Que acompanha o blog da Cidadania Que se inscreva no canal Curta e compartilhe os nossos vídeos Acione o sininho das notificações Que assim você nos ajuda A fazer o nosso trabalho E vamos ao vídeo Essas duas criaturas Que você viu demonstrando Seu nível de maldade Desumanidade Mediocridade Falsidade Desonestidade Começam a trilhar O caminho Que as levará A pagar por seus crimes Damaris não para É um furacão Ela criou agora Uma nova polêmica Sobre o Dia Nacional De combate ao estupro Ela apresenta Nesta terça Relatório favorável Sobre o projeto de lei Mas tenta evitar Que uma vítima da ditadura Que foi estuprada Dê data Para se criar Esse dia Ela quer impedir A homenagem A uma freira Presa e estuprada Na ditadura militar A Damaris Alves Apresentou O relatório favorável Nesta terça-feira Dia 12 Na Comissão de Educação E Cultura do Senado Para criar o Dia Nacional De Combate ao Estupro Ela O projeto é da deputada Margarida Salomão Do PT de Minas Gerais Mas elas divergem Sobre a data E o que é que tem isso de mais? Margarida Indicou 25 de outubro Em homenagem A freira Maurina Borges Da Silveira Presa e torturada Durante a ditadura militar Por agentes do DOPS O Departamento de Ordem Política E Social De São Paulo Praticante de tantos horrores Que todos que conhecem Um pouco da história brasileira Conhecem Damaris defende Que a data de combate Ao estupro Seja em 31 de janeiro Ela nega a homenagem A religiosa Afirmando que a data Escolhida pela parlamentar Petista se deve ao fato De que Maurina Teria sido vítima De estupro Por agentes do DOPS Damaris No entanto Diz que a religiosa Não sofreu Violência sexual Pelos militares Veja Minha amiga Meu amigo Os relatos São muito Sobre As torturas As violências Sexuais Praticadas Todo tipo De loucura Praticado Pela ditadura Militar Essa mulher Ela Inventa Esse caso Sobre Marajó E você vai ver Que consequências Isso está gerando Ainda nesta edição E ela Desmente Os abusos Reais Os abusos Que ocorreram E que estão Fartamente Registrados Pelos Anais Da história Brasileira Essa história De Marajó Que Damaris Contou Já foi Desmontada Mil vezes Inclusive Ela andou Espalhando Por aí Um vídeo De um carro Cheio de Crianças Que teria sido Gravado Na ilha Do Marajó Mas na verdade Foi gravado No Uzbequistão O conteúdo Publicado No instagram Pela Damaris Associa As imagens A uma denúncia Nunca comprovada Sobre o tráfico De menores No Pará O que estão Compartilhando São vídeos De policiais Retirando Um número Grande De crianças De dentro De um carro A gravação É associada A outro vídeo No qual Damaris Alves Denuncia O tráfico Sexual De crianças Na ilha Do Marajó No Pará Com essa Finalidade Psicopata Que ela inventou Na sua mente Doentia E Damaris Tem um parceiro Nessa luta Para fazer valer Essa loucura Sobre Marajó O governo Acionou A procuradoria Contra Flagrante De mamãe Falei Esse Que Tripodiou Sobre O sofrimento Das Mulheres Do povo Ucraniano Numa viagem Que ele fez Até lá Dizendo que Ia lá Para ajudar E aí O áudio Fala por si mesmo Sobre o que é Que ele foi fazer lá Cláudio Augusto Vieira Secretário da Criança E do Adolescente Do Ministério Dos Direitos Humanos Oficiou A Procuradoria Geral De Justiça Do Pará Sobre vídeo Que Arthur Duval O ex-deputado Estadual De São Paulo Conhecido Por uma mãe Falei Gravou Em Marajó Fui para Marajó E fiquei chocado Com o que vi Na sexta-feira O ativista Do MBL Mostrou em seus canais Um vídeo Sobre sua viagem Ao Orquipélago De Marajó Onde tentou Verificar as supostas Denúncias De Damaris De crimes sexuais Com adolescentes O ex-deputado Convidou duas menores De 18 anos Para irem ao hotel E paralelamente Fez um flagrante Das mesmas Com a polícia local O secretário Solicita a adoção De medidas Para investigar As circunstâncias E que o flagrante Foi realizado Damaris Alves Gastou 1 milhão E 600 mil reais Para expor A ilha de Marajó O atual governo Cancelou o programa Na ilha Marajó Ao notar As falhas E irregularidades Cometidas Na pasta Em dezembro De 2021 A frente Do Ministério Dos Direitos Humanos A senadora Damaris Alves Gastou 1 milhão E 600 mil reais Para apresentar O programa Abrace Marajó Em uma exposição Em Dubai O programa Gerido por ela Apresentou Diversas irregularidades E foi cancelado A frente Do Ministério Dos Direitos Humanos No governo Bolsonaro Ela gastou Esse dinheiro Todo Para apresentar O programa Abrace Marajó Numa exposição Em Dubai E após observar Irregularidades E falhas O governo Lula Cancelou O programa Realizado Na ilha De Marajó Do montante 1 milhão E 400 mil Foi pago A empresa Pico Internacional Sediada em Dubai Além de 200 mil Gastos Em diárias E passagens Para a Expo Dubai Dizendo Que estava Gastando dinheiro Para combater A exploração Sexual Em Marajó O Ministro Dos Direitos Humanos Silvio Almeida Manda Um recado Para esses Criminosos Silvio Almeida Rebate Damares Em Marajó Sem espaço Para mentira Damares Alves Foi acusada Pelo Ministério Público Federal De fazer Denúncias falsas Sobre a ilha De Marajó Silvio Almeida Foi o arquipélago Na segunda-feira O ministro Dos Direitos Humanos Silvio Almeida Rebateu Rebateu Na segunda-feira Sua antecessora Damaris Alves Que foi acusada Pelo Ministério Público Federal De fazer Denúncias falsas Sobre a ilha De Marajó Almeida Foi ao arquipélago Apresentar ações Do governo Lula Que cancelou O programa Do governo Bolsonaro Para a região E apontou Irregularidades Senhoras e senhores Eu agradeço a atenção E deixo meu abraço Para todo mundo E deixo meu abraço